Este programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Hoje falamos de imposto do selo. O imposto do selo incide sobre todos os atos, contratos, documentos, títulos ou situações jurídicas. Este imposto também incide sobre a doação de participações sociais. Se a doação for efetuada pelos pais aos seus filhos, há uma isenção prevista no Código para esta situação específica. Ou seja, embora sujeita a imposto do selo, a operação está isenta do mesmo. A isenção ocorre mesmo que se trate de cotas de uma sociedade que detenha imóveis e desde que um dos beneficiários passa de ter mais de 75% do seu capital social. Isso acontece porque não se trata de uma operação onerosa. Impostos? Eu explico.